A gente, o povo de Pernambuco, precisa lembrar de uma lei, porque nesse sonho de vida em que a gente está contido, não tem cor, não tem vida, somos um só partido que luta, que brilha, que junta um povo unido para mostrar para aquele cabra que 13 é contra o fascismo e para dizer nessa vida que ele não venha para cima de mim com coisa imposta. Por isso, neste motivo, vem para cá, Silvio Costa, para dizer com alegria, assim do peso adiante. Se embora eu vejo, sigo, por mais frente eu vou distante. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar todas as mulheres presentes na pessoa de Marília Reis, Deputada Federal e Alô de Pernambuco, Guerreira de Pernambuco, quero saudar Marília Reis. Quero, quero saudar todos os homens presentes, no nome da sensatez, o futuro presidente da república. Meus amigos, na verdade, na verdade, eu queria conversar um pouco com vocês. Olha, pessoal, eu vou começar dizendo o óbvio, o óbvio, lamentavelmente, é que no próximo domingo, lamentavelmente, o Brasil está querendo fazer uma disputa de ódio. Nós temos que ter calma nessa hora e nós precisamos. Nós temos três dias, sexta, sábado e domingo, para reaprender a conversar com o Brasil. Veja, hoje pela manhã, eu encontrei um trabalhador e perguntei, Você vai votar em quem? Ele disse, eu vou votar em Bolsonaro. Mas eu disse, por que você vai votar em Bolsonaro? O Bolsonaro votou contra você, votou a favor da reforma trabalhista. Sabe o que ele respondeu? Eu vou votar porque eu estou com ódio ao PT. Aí, semana passada, eu estive em Brasília e eu estava numa mesa com alguns empresários e eu perguntei a algum deles, a um deles, olha, se chegar na sua empresa, Fernando Haddad e Bolsonaro, quem você contrata para ser seu executivo? Ele respondeu e disse, é claro que é Fernando Haddad. Mas, ele disse, mas eu vou votar em Bolsonaro porque está com ódio ao PT. Pois bem, pessoal, nós precisamos, e eu não sou do PT, eu sou admirador das políticas de inclusão social promovidas pelo PT no Brasil. Mas, nós precisamos dizer ao Brasil, Haddad não é o candidato do PT. Haddad é o candidato da sensatez. Haddad é o candidato da democracia. Haddad é o candidato dos menos favorecidos. Haddad é o candidato da inclusão social. Haddad é o candidato da paz. Mas, nós precisamos, nesse momento, não alimentar o ódio. Eles são rebeldes sem causas. Aliás, sem causas não. A causa deles é o ódio. O ódio não pode ser a nossa causa. A nossa causa tem que ser a conversa. A nossa causa tem que ser a seguinte, companheiro. A democracia é um sistema tão bom que permite até o erro. Mas você que vai votar em Bolsonaro, você está errado. Repense seu voto. Por exemplo, desqualificar Bolsonaro não vale nada. Até porque ninguém desqualifica quem não tem qualidade. Eu convivo com Bolsonaro há 12 anos. Quando eu vejo um deputado federal que conviveu com Bolsonaro, dizer que vota em Bolsonaro, no mínimo, esse cara é um canalha. Porque quem conhece Bolsonaro, não vota em Bolsonaro. Meus amigos, no próximo domingo, mais uma vez, Pernambuco será um estado da liberdade, da democracia. Viva Pernambuco! Viva Pernambuco!